Mas eu lembro bem que esse amor foi quem Vi que não estava lá atrás do vintém sem pisar em ninguém Vi vários se afundar que de um tempo pra cá a vida tem mudado de um jeito É exuberante é o maciço que estampa o peito Foi longa a caminhada mas a recompensa inibe o preço Toda honra e toda glória o pai por ter me dado mais que eu mereço Um brinde e postruta fiel que não estão mais presente A morte é única certeza então segue o gang Oi que é marcha das loucas e com pouca roupa se contra com o pai Oi é aquelas coisas com dedo na boca mostrando de tudo do que é capaz Oi que é marcha das loucas e com pouca roupa se contra com o pai Oi é aquelas coisas com dedo na boca mostrando de tudo do que é capaz Mas eu lembro bem que esse amor foi quem Vejo que não estava lá atrás do vintém sem pisar em ninguém Vi vários se afundar que de um tempo pra cá a vida tem mudado de um jeito É exuberante é o maciço que estampa o peito Foi longa a caminhada mas a recompensa inibe o preço Toda honra e toda glória o pai por ter me dado mais que eu mereço Um brinde e postruta fiel que não estão mais presente A morte é única certeza então segue o gang Oi que é marcha das loucas e com pouca roupa se contra com o pai Oi é aquelas coisas com dedo na boca mostrando de tudo do que é capaz Oi é aquelas coisas com dedo na boca mostrando de tudo do que é capaz E aí DJ Smok Vi vários se afundar 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 E aí DJ Smok Vi vários se afundar Vi vários se afundar E aí DJ Smoko E aí DJ Smok E aí DJ Smok E aí DJ Smok